Música Muito boa noite. A gente vai começar aqui no que eu chamo de um passeio macro, com todo respeito, sobre o Sefer Shemot, que é o segundo livro da Toráquia do Chá. E junto com vocês eu queria aprender algo super máster e que certeza tem uma repercussão na nossa vida cotidiana no século XXI. Vamos começar por aqui, pessoal. Gostaria de começar por aqui. Sabem que quando os Yeodim chegam no Egito, eles ficam no Egito durante 210 anos como escravos. No último ano dos Yeodim no Egito, a gente vê algo muito, muito curioso. O que acontece? Eu chamo de Ano dos Milagres. Eles ficaram no último ano, e daí por diante, as dez pragas que Hashem trouxe no Egito, onde eram pragas que algumas viam do mar, outras do ar, outras do céu. Doj Baruch Hu mostrar que ele coordena e mantém até hoje, quer dizer, na época do Paró, o mundo inteiro. Não é que Hashem criou o mundo e abandonou, ele continua coordenando o mundo. E Hashem fez milagres em todas as esferas do mundo para mostrar Hashem, maiúsculo dizendo, eu coordeno o mundo. Beleza. Hashem faz isso, e cada Macá demorou aproximadamente um ano. Ou seja, a gente está falando aqui de... Cada Macá demorou, melhor dizendo, desculpem, um mês, aproximadamente. Então a gente está falando quase que de um ano de milagres no total. Depois que os Eudim saem do Egito, então já viram um ano Hashem face to face, em cada uma das Macá, Hashem fazia um milagre, que se tinha um judeu e um egípcio, um do lado do outro, o egípcio era afetado e o judeu não. Quer dizer, e assim em todas as dez pragas, onde os Eudim viram Hashem face to face, cara a cara, durante quase que um ano. Se a gente continuar um pouquinho a história, de uma forma bem sucinta, os Eudim saem do Egito. Aí de repente, seis, sete dias depois, eles se deparam com o Yamsuf. Eles vão atravessar o mar e Hashem de repente faz milagres. O povo atravessa o mar e o que acontece, pessoal? Hashem divide doze caminhos. Cada tribo passou por um caminho. Agumara conta pra gente, o Midrash conta, melhor dizendo pra gente, que haviam mais milagres na saída do Egito quando Hashem abriu o mar, do que dentro do Egito, as dez Macot. Por exemplo, Hashem fez uma tribo caminhar por cada caminho distinto na travessia do mar, do Yamsuf. Segundo, o Eudim estava com sede. A gente sabe que a água do mar é salgada. Hashem fez a água do mar ficar potável. Então eles colocavam um copinho deles lá, encostavam na água que estava parada para o Zeudim passarem como duas muralhas e conseguiam tomar água potável. Terceiro, tem muitos exemplos, vou dar três exemplos. Os Eudim estavam caminhando no mar, atravessando na travessia, e sabe que quando a gente passa no mar, a água, mesmo que secasse, a água fica, o chão fica todo melado, barro, areia. De repente Hashem fez ficar um chão tranquilo pra ninguém escorregar, crianças, burros, os animais que tinham, velhos. Todo mundo, se o senhor está de idade, todo mundo passou tranquilamente. Então foi um milagre atrás do outro. Agora o pessoal já saiu do Egito, atravessou o mar, viu umas dezenas de milagres, de repente, agora a gente entra no deserto. Mas aí é só alegria, pessoal. Calor no deserto? Sim, sim, mas quando com Hashem, tinha um ar-condicionado split sem conta de luz já de manhã. Tinham aquelas nuvens que faziam a função ar-condicionado de manhã. À noite no deserto é muito frio. As nuvens faziam a função de aquecedor no deserto. As roupas das crianças cresciam, já pensaram sobre isso? E não tinha lava-roupa? Como que eles faziam? A própria nuvem, pessoal, lavava as roupas, passava as roupas, fazia as roupas crescerem conforme o crescer das crianças, dos adultos. A roupa não gastava durante 40 anos no deserto. Ou seja, pessoal, era um resort all in. E o melhor de tudo é que era para todo mundo all in. E o melhor de tudo é que não tinha conta no fim para pagar. Ou seja, Hashem dava comida de graça, que era humano, reclamou do humano, se preocupa, vem a carne. E aí tinha o Be'er de Miriam, que era o Poço de Miriam, que novidade para muitos de nós. Ele também mudava o gosto conforme o que a gente pensava. No líquido também, o Poço de Miriam também, que era o líquido que eles bebiam no deserto há 40 anos. O gosto mudava também conforme o que a pessoa pensava. Suco de laranja, suco de melancia, milkshake, daí por diante. Então, o povo viu, pessoal, durante semanas, meses e anos, um milagre atrás do outro. Mas esse mesmo povo, quer dizer, aparentemente, assim que Hamim contou para a gente, não deve ser que é o mesmo povo mesmo, se a gente for na Torá, tive algo muito curioso. Teve Korach, que reclamou de Moshe Rabenu. Teve o povo, que reclamou do humano, porque queria a carne. Teve um pessoal, que veio brigar com Moshe Rabenu. Teve também o pecado do bezerro de ouro. Na verdade, se a gente for olhar, não parece que é o mesmo povo, foi tratado no berço de ouro por Hashem. E o mesmo povo, ele tem reclamação, como reclamação e reclamação, e briga contra Moshe Rabenu, uma atrás da outra. Não parece que é o mesmo povo. Como pode ser que o mesmo povo que recebeu tudo pronto de Hashem, com o maior carinho do mundo, esse mesmo povo, de repente, a gente vê eles, que era um povo que tinha uma estatura, um giant, uma estatura espiritual e emocional muito grande, e o mesmo povo, de repente, briga com Moshe Rabenu, de repente, pede carne quando tinha o Man. De repente, o mesmo povo vai discutir da liderança de Moshe Rabenu, que é o caso de Korach, a gente vê uma reclamação atrás da outra. E a pergunta é, depois de ver tantos milagres, e Hashem cuidar tão bem deles, como que é possível que esse povo reclamou tanto? Nem parece, aparentemente, o mesmo povo. Pessoal, se a Gmará conta pra gente, se a Torá conta pra gente, se o Midrash conta pra gente, detalhes sobre tudo isso, tem que ser, com certeza, que tem algo pra gente aprender hoje, aqui e agora. E a pergunta é o quê? Queria desenvolver um ponto com vocês, que eu acho que responde a essa pergunta, que é o Shur de hoje, com a ajuda de Hashem sempre, e vivendo com jovens, e na nossa geração, acho que é um ponto muito, muito, muito especial. É o seguinte, é um ponto que merece uma atenção nossa, especialmente no século XXI. Parece que a Torá está falando com a gente hoje mesmo, é incrível. Vamos lá. A gente sabe que, se a gente for olhar, queridos, a gente teve o primeiro dos grandes homens, era Vramavino. E é incrível, faço um pequeno parênteses aqui, quantos shurim, quantas midó diferentes, características, virtudes diferentes, dá para abranger, quando se fala de Moshe Rabenu. É algo, assim, cada vez que a gente estuda mais, a gente olha pra esse grande personagem, ou outros da Torá do Chá, a gente vê, assim, uma dimensão, assim, infinita de coisas maravilhosas que eles fizeram. É algo de verdade incrível. Fecha o parênteses. No caso aqui, falando de Avramavino, a Shem chega para ele, dá para ele um, dois, três, nove, dez testes. Quando a Shem chega no décimo teste de Avramavino, que todo mundo conhece, chamado Akedat Yitzhak, para ele pegar aquele único filho, filho que ele teve com cem anos de idade, que estava depositado em toda a continuidade do povo judeu, e fala para ele, faz dele um sacrifício. Akedat Yitzhak. A Shem, de repente, fala para ele, pega esse filho e mata ele no misbeir. E a pergunta que existe, que ela é muito, que ela sobressalta no Humach, queridos, é a seguinte, se a Shem falasse conosco, pega o teu filho, provavelmente muitos de nós também fariam o mesmo. Qualquer eu diga que ele é temente a Shem, ele é devoto a Shem, ele faria isso, provavelmente. provavelmente, não só provavelmente, se a gente olhar, queridos, na história do mundo, na história do nosso povo, nós tivemos, nos momentos de dificuldades, pais, mães, pais e mães, que deram os seus filhos para Shem, de formas diferentes. uns, para que não se convertessem para outras religiões, outros, quando um pai ou uma mãe manda um filho de um país para o outro para estudar no Meshivar e fica lá anos, e antigamente ficava sem contato, sem ligar, isso tem um tipo de Akedatitzhak. Qual foi a grandeza da Akedatitzhak? Essa é a pergunta. Ainda aqui a Shem falou teto a teto com o Avraham Avinu. O Rebbe de Slonim, no seu livro Netivot Shalom, traz uma ideia que é uma semente para o que a gente vai falar hoje, se Deus quiser, é o seguinte, queridos, que o teste não era se, mas como. Eu me explico. O teste de Akedatitzhak, diz, o Rebbe de Slonim, não é se, mas Habib é como. O que isso quer dizer? Seguinte, certeza que Avraham Avinu faria Akedatitzhak? Se a Shem falou com ele, óbvio que ele vai fazer. Então, se ele vai fazer, no question, certeza que ele vai fazer. A pergunta é como ele vai fazer esse teste? Com que vibração? Com que empolgação? Com que vivacidade ele vai fazer isso? Quando a gente olha, pessoal, a gente dá uma olhada muito interessante isso, que depois de 22 anos que Yakov não vê seu filho Yosef, que ele fica empolgado, não somente que Yosef estava vivo, mas que Yosef ainda estava vivo de forma espiritual, que Yosef ainda continuava cuidando dos valores que ele aprendeu de Yakov. Ou seja, o que a gente vê daqui? Que muitas gerações depois, as pessoas fizeram, entregaram sua vida para Shem, na verdade cuidaram dos filhos. Então, qual foi a grandeza de Avraham Avinu? E a resposta pessoal não era assim, como disse o Rebbe de Slonim, mas era como. certeza que Avraham Avinu ia fazer a Kedat Yitzchaka. Pergunta é como. Será que Avraham Avinu ia fazer de um jeito tranquilo, de um jeito preciso fazer, então eu faço, ou ele ia fazer isso com vida, com amor, com devoção? Olha que interessante. Como Avraham Avinu fez esse teste, muito curioso, a Shem chega e pede para ele fazer a Kedat Yitzchaka. Avraham Avinu vai lá fazer, de repente a Shem fala para ele, não precisa mais fazer. Qual a reação de Avraham Avinu? Diz a Turá Kudoshah. A Shem diz para ele o seguinte, não quero mais que você faça Kedat Yitzchaka. A Avraham Avinu fala, mas um minuto a Shem, eu tenho um problema agora. A Shem diz para ele, qual é o seu problema? Olha que interessante, pessoal. Atishlech Yadehalanar, não machuque o seu filho Yitzchaka. Você passou o teste. A Avraham Avinu diz para ele, mas a Shem, um minutinho. Yahoo, ainda bem? Não, a reação de Avraham Avinu foi diferente, foi o seguinte, como agora eu posso mostrar a Shem que eu te amo? Eu estou com uma devoção total que eu depositei em até sacrificar meu filho para você, Akadosh Baruchu, para mostrar quanto eu te amo, depois que você me pediu para fazer isso. E agora você me pede, Al-Tishlech Yadehalanar, não mata mais seu filho? Como que eu posso mostrar que eu te amo? Aí a Shem fala, você quer muito mostrar que você mesmo, você vai vir demais, a Shem, eu preciso. A Shem fala para Avraham Avinu e a Tora conta para a gente, olha, tem um ail, tem um carneiro lá, se você olhar aqui na floresta, pega ele e traz ele como um sacrifício. A Avraham Avinu pega esse carneiro, sacrifica ele no lugar de Tzhak, depois que a Shem falou mais uma vez que ele não quer que sacrifique Tzhak. E pessoal, Hachamim contam para a gente, nossos sábios contam que Avraham Avinu sacrificou Tzhak, pessoal, que power. Sacrificou o carneiro, melhor dizendo, como se fosse Tzhak, até me confundi, como se fosse Tzhak. Por quê? Qual a prova disso? Que a gente sempre lembra a Kedat Tzhak, mas a Kedat Tzhak nunca aconteceu. Então a resposta tem que ser que quando Avraham Avinu viu aquele carneiro, que a Shem fez milagrosamente aparecer depois que a Shem falou para ele não sacrificar mais Tzhak, a Shem fez o quê? Trouxe aquele carneiro, Avraham Avinu sacrificou aquele carneiro como se fosse filho dele. É por isso que até hoje em dia a gente fala para a Shem lembrar para a gente o quê? A Kedat Tzhak. Mas Avraham Avinu não fez a Kedat Tzhak. Fez porque ele depositou todas as melhores intenções de amor a Shem, agora que a Shem proibiu fazer em Tzhak, naquele carneiro que surgiu de uma forma milagrosa, aquele ai, naquele carneiro que surgiu de uma forma milagrosa. A gente vê daqui quando Avraham Avinu fez a Kedat Tzhak, a pergunta não era se ele ia fazer, porque certeza ele ia fazer. Porque se a Shem mandou, no question, como a gente viu na história da humanidade que muitos pais fizeram isso com os filhos. mas a pergunta era como Avraham Avinu ia fazer. Será que quando a Shem falou para ele e não precisa mais ele ia falar ainda bem? Ou a Shem eu preciso mostrar que eu te amo? Foi o caso de Avraham Avinu como a gente mencionou faz pouco. A gente vê quando Avraham Avinu fazia uma mitzvah, ele fazia com fervor, com calor, com uma vibração, com yahoo. Quando Avraham Avinu recebeu as visitas dos Orhim, o que ele fez, pessoal? Ele correu, era o terceiro dia do Brit Milá dele e a Torah conta para a gente Ratz, Ratz, Ratz. A Torah repete algumas vezes que Avraham Avinu Ratz correu para receber os visitantes, correu para preparar comida, correu para trazer água para eles. No deserto, depois de três dias de ter feito o Brit Milá, sem anestesia, sem remédio e com cem anos de idade. A Shem falou eu sei que você vai fazer o teste, como disse o Rebjus e a minha pergunta é com qual esforço, com qual paixão você vai fazer o teste. E uma vez eu vi escrito que quando Avraham Avinu foi jogado, depois que a gente viu a devoção de Avraham Avinu por Hashem, Avraham Avinu a gente sabe que um dos seus testes, de acordo com alguns comentaristas, mas certeza um dos episódios que passou na vida dele, seja um teste ou não, Nimrod, um dos reis da época, pegou Avraham Avinu e jogou ele na fornalha. Falou, olha, esse teu Deus é verdadeiro, ele vai te salvar daí. Jogou ele na fogueira. E Avraham Avinu saiu ileso. E Hamim falaram que Avraham Avinu gostava tanto de Hashem que a novidade não é que ele saiu ileso do fogo, a novidade é como que quando ele foi jogado no fogo por tanto amor a Hashem que não incendiou todo lugar, essa que foi a novidade, pelo incêndio do amor de Avraham Avinu por Hashem, como que esse amor não incendiou todo lugar, mas que ele ia sair ileso daquela fogueira de Nimrod, o idólatra, contra ele, isso não tinha nem pergunta. A pergunta é da onde Avraham Avinu desenvolveu esse amor, pessoal? Da onde Avraham Avinu desenvolveu esse amor, essa paixão por Hashem que a gente viu e descreveu agora no décimo teste? Eu acho que a resposta é, e isso diz pra gente muito hoje em dia, a resposta é o seguinte, pessoal, durante os nove testes que Avraham Avinu teve durante sua vida, esses nove testes fizeram com que Avraham Avinu desenvolvesse esse amor por Hashem. Avraham Avinu só chegou no décimo teste depois que ele passou nos nove. Os nove testes que Avraham Avinu teve durante sua vida, todos eles, queridos, foram de uma forma onde Avraham Avinu teve que trabalhar de uma forma bem esforçada pra poder sobrepassar cada um dos testes. Cada teste era um pouco mais difícil que o outro. Um teste, uma maratona de três quilômetros, de cinco, de sete, de dez, Avraham Avinu chegou até correr quarenta e dois quilômetros como se fosse no seu décimo teste. Mas foi um teste atrás do outro crescendo a musculação espiritual de Avraham Avinu. Avraham Avinu só virou o gigante entre aspas na academia de Hashem no décimo teste e falou pra Hashem eu te amo e eu preciso agora sacrificar meu filho Hashem. Imaginem, Hashem falou não sacrifica teu filho mais você ama. Avraham Avinu entendeu e foi fazer isso pra Hashem e quando Hashem não precisa mais ele fala mas eu ainda quero. Por que ele quer? Porque ele estava com uma devoção pra Hashem assim inacreditável. Hashem teve que fazer aparecer na frente dele um carneiro para que ele pudesse colocar essa emoção e mais uma vez por isso que até hoje em dia a gente fala que a gente fez a Kedat Yitzhak mas ele não fez a resposta que sim ele fez no carneiro naquele momento. Como ele fez isso? Porque ele passou na academia no décimo teste via o primeiro segundo, terceiro, quarto sétimo, oitavo e nono teste. Olhem que curioso pessoal. Como nós somos chamados? Um passo adiante. Bnei Israel. Da onde surgiu a palavra Israel? Israel na verdade é um um dos apelidos vamos chamar assim pro terceiro dos patriarcas que no caso era Yaakov. Yaakov era chamado de Yaakov e se transformou de Yaakov em Israel. como que ele se transformou de Yaakov em Israel? O que fez ele mudar o nome dele? Por que Hashem mudou o nome dele de Yaakov para Israel? E nós não somos chamados Bnei Yaakov apesar que a gente é filho de Yaakov das doze tribos que vieram de Yaakov nós somos chamados Bnei Israel. A gente sabe que Yaakov Avino ele teve uma briga de verdade física contra o Yetzirah ou o Satan que é a mesma coisa o instinto negativo. Agora olha o interessante Rebunim de Pesishka diz pra gente algo maravilhoso a palavra Israel se a gente somar a letra Yud vale 10 letra Ale vale 1 Lame vale 30 se a gente somar todas as letras Israel o valor numérico dessa palavra dá 541 a palavra Israel Yaakov se transformou em Israel a palavra Israel tem um valor numérico de 541 em contrapartida olha que bomba a palavra Yaakov mais a palavra Satan se a gente somar a palavra o valor numérico da palavra Yaakov o valor numérico da palavra Satan Satan e etc é a mesma coisa é exatamente 541 por quê? porque Hashem contou pra gente que Yaakov só se transformou em Israel nós somos chamados de Bnei Israel não Bnei Yaakov filhos de Israel não filhos de Yaakov porque é o nível VIP de Yaakov é Israel quando quando Yaakov somou-se com Satan brigou com Satan sobrepujou o Satan ganhou dele ele automaticamente virou Israel não é à toa que o valor numérico da palavra mais uma vez Israel confiram depois é o mesmo valor numérico da palavra Yaakov sem Vav mais a palavra Satan que é 541 porque a gente se pergunta por que Hashem criou o Yetzirara a resposta óbvia é para que o mundo tenha graça porque você não tem graça o legal do joguinho de passar de fase é porque dá para perder o bonequinho lá perder e morrer se ele passa de fase é legal mas se nem tem chance do bonequinho morrer é passar de fase e não tem graça na vida da pessoa é a mesma coisa mas é muito mais do que isso a função do Yetzirara não é fazer a pessoa errar o jackpot do Yetzirara o trabalho dele é inicialmente tentar fazer a gente errar mas o objetivo do Yetzirara o jackpot do Yetzirara pessoal escutem isso muito bem é que a gente ganhe dele qual que é a prova disso? além que prova power pessoal depois que Yaakov lutou com o Yetzirara e ele ganhou do Yetzirara qual foi a reação imediata o anjo de Yetzirara o satan que é a mesma coisa diz e está escrito na Torah isso me deixem embora porque agora amanheceu então eu preciso voltar para o Shammai para os céus assim disse o anjo que estava lutando contra Yacov na Torah está escrito isso a pergunta é porque ele precisa voltar justo agora? então Rashi traz que chegou minha vez disse esse anjo que era o anjo de Esav que era o satan mais uma vez de falar de louvar Shem e a pergunta é a seguinte pessoal cada anjo tem uma oportunidade única na vida de louvar Shem depois que ele louva Shem ele fez a missão dele ele cessa de existir então por que ele falou depois que ele lutou esse anjo contra Yacov Yacov ganhou dele diz o anjo para Yacov Habibi Shaleheni me deixa embora me solta porque agora amanheceu preciso de louvar Shem mas por que justo agora? pessoal olha que power uma vez eu vi em nome do Magid Magid eram aqueles Rabanim que iam de cidade e cidade dando suas drachot de Koznitz ele disse o seguinte o jackpot do Yetzirah não é quando a gente perde é quando a gente ganha dele quando a gente se esforça para ganhar dele então disse o Yetzirah para Yacov eu tentei te fazer perder eu não consegui agora que você ganhou de mim Shaleheni me deixa subir porque chegou meu momento de louvar Shem por que? porque eu fiz o meu job o meu job era tentar te fazer errar e você ganhar de mim e você conseguiu ganhar de mim então disse pessoal que bomba o Yetzirah Shaleheni me deixa eu subir porque eu sou um anjo e eu preciso louvar Shem porque eu fiz o meu trabalho da melhor forma possível tentando te fazer escorregar Yacov mas você ganhou de mim esse é o melhor prato cheio que eu tenho para dar para Shem para louvar ele e mostrar o seu esforço Yacov para Shem por isso me deixa subir porque chegou o meu momento de falar a Shirah de cantar para Shem ou seja a gente vê aqui quanto indispensável na vida do Yodi é um conceito chamado que no século XXI é um pouco escasso chamado esforço se esforçar hoje em dia quando a gente escuta um Shur o Shur tem que ser de um minuto e na velocidade dois do Whatsapp quando alguém manda uma mensagem outro dia estava perto de um colega ele falou Rabino o cara mandou uma mensagem para mim de dois minutos quem vai escutar isso aqui e ainda na velocidade dois essa mensagem fica de um minuto mas a gente já não consegue mais quando é para ler um livro é o resumo do livro quando é para ler o Shohan Arur virou o Kitsur do Shohan Arur e o Kitsur do resumo do Shohan Arur virou o resumo do resumo do Shohan Arur a gente fala para a gente tem coisas na vida que não dá para procurar sempre o atalho a pessoa precisa aprender às vezes na vida a se esforçar se a pessoa puder ter uma motivação para isso claro maravilhoso mas o esforço na vida do Yodi é indispensável Shem falou para Avraham Avinu você só atingiu o jackpot Avraham Avinu eu sabia que você ia fazer a Kedah Dishraq a pergunta era como com qual devoção com amor ou fazer por fazer Avraham Avinu foi com maior vivacidade do mundo por quê? porque a gente sugeriu já que ele passou os primeiros nove testes criou aquela musculação de querer fazer por Hashem o décimo teste foi uma consequência dos outros nove eu vi uma das histórias um dos grandes homens que faleceu e não teve filhos pelo menos biológicos teve muitos alunos mas não teve filhos biológicos era Shmuel Auerbach a história que ele mais gostava de contar era essa daqui as Mishnayot apresentam para a gente em especial no tratado de Shabbat algo que é chamado Kamia na época da Gemara do Talmud Kamia era um amuleto esses amuletos eram feitos por pessoas que eram tzadiki não eram pessoas simples e não conhecedoras aí é proibido mas na época da Gemara havia hoje em dia já não existe mais amuletos com Talmudê Hamim pessoas que tinham temor a Shem pessoas com a cabeça no lugar que faziam vontade de Hashem escreveu amuletos e a pessoa usava esse amuleto esse amuleto trazia cura trazia um parto fácil por exemplo para uma parto oriente e daí por diante era algo poderosíssimo Rav Shumelah sempre costumava contar que havia um Kamia um desses amuletos em hebraico chamado Kamia mais uma vez e Rav Davi da Levi escreveu ele no ano de 1600 Rav Davi da Levi é mais conhecido como sua obra no Shulchan Aruch um dos comentaristas do Shulchan Aruch do código de leis chamado Taz o Taz escreveu esse amuleto e muitas pessoas naquela época usavam quando precisavam de alguma salvação e funcionava mas esse amuleto tinha uma peculiaridade como tudo na vida tem regras na vida e a peculiaridade que esse amuleto tinha queridos era a seguinte se alguém abrisse o amuleto o amuleto cessava de ter seu poder então as pessoas colocavam o amuleto mas todo mundo tinha curiosidade de querer abrir o amuleto mas o medo de perder o poder então não abria havia um senhor muito curioso ele falou eu vou abrir o amuleto eu quero saber o que tem aqui dentro a gente vai perder o poder mas eu quero saber o que tem aqui dentro talvez é mais poderoso do que o amuleto em itself então o Rav Shumuel agora sempre contava essa história que no famoso dia esse senhor pegou o amuleto e abria as pessoas ficaram em volta para ver o que estava escrito dentro mais uma vez o amuleto foi feito pelo Taz 1600 estava escrito dentro do amuleto o que estava escrito lá normalmente nos amuletos tem o nome de Hashem que a gente não conhece os nomes profundos de Hashem coisas místicas muito profundas que dão uma força de Hashem para o amuleto e o Taz esse senhor abriu o amuleto feito mais uma vez pelo Taz e estava escrito o seguinte Ribbono Shololam Deus traga a salvação para quem usar este objeto no caso o amuleto mais uma vez o Camia no mérito do que eu investi para entender um Tosfut no tratado de Hulin na página 96 esse era o amuleto não tinha nome de Hashem não tinha nada místico não tinha nenhuma gematra em uma numerologia o que o Taz escreveu pessoal no mérito de tantas inúmeras vezes e horas que eu passei dias e semanas me esforçando para entender um Tosfut o comentário no tratado de Hulin na página 96 traga o mérito no mérito desse esforço traga Yeshua a salvação para quem usar este amuleto a gente vê que o esforço produz energia e literalmente energia o esforço produz a luz aí energia a luz mas dentro do ser humano algo que é obrigatório em Avodat Hashem e no crescimento pessoal de cada um de nós é a pessoa se esforçar não ter medo de se esforçar e olhem que curioso queridos no nosso povo cada minhag cada costume que existe é Torah olha que interessante num brit milah numa circuncisão o moel ele faz a circuncisão ele faz uma brachá baruchat Hashem ou o pai do bebê tanto faz depende do costume que Hashem nos deu o privilégio de colocar esse bebê inserir ele no pacto de Avram e aí faz-se a circuncisão o brit milah e o público depois imediatamente que ele responde igual que ele fez o brit milah assim também que ele possa entrar na Torah casar e fazer parte de uma comunidade de Massim Tovim que Hashem se n'iknass la brit igual que ele entrou no brit milah assim se fala kachi kanez lechupah Torah im Massim Tovim e a pergunta pessoal qual que é a relação entre baruchat Hashem fazer a brachá que Hashem colocou ele no brit de Avram e logo em seguida a gente fala olha um pedido que ele possa também participar da Torah casar e fazer parte de uma comunidade que é Massim Tovim bons atos para os outros qual que é a relação entre um e o outro normalmente a gente entende que é um pedido fofo que se faz mas dentro da nossa vivência de Torah todo o minhag todo o costume que ele é kasher que ele é bom tem algo escondido muito mais precioso do que algo na superfície resposta pessoal é o shu de hoje depois que o bebê entrou no brit milah de Avram ele se esforçou é um esforço cortar um pedaço de si para entrar no pacto de Avram e só assim pessoal com esforço se você baby se esforçou para entrar no pacto de Avram e agora teve que tirar um pedaço de si para fazer parte de Avram e agora depois da circuncisão o público responde igual que você se esforçou e passou o primeiro teste de entrar no brit milah agora está fácil porque você já sabe a receita assim que você possa se esforçar para Torah no seu casamento e Massim Tovim fiquei pensando pessoal Torah Rupah e Massim Tovim olha que bomba Torah se refere a Ruhaniut a espiritualidade Rupah é a casa da pessoa é o lar da pessoa é a família da pessoa e Massim Tovim é a rua então a Shem fala para a gente olha se você entrou no pacto de Avram você entendeu que a receita é o esforço você não tem que ter medo mais agora porque você vai conseguir entrar em Torah vai se esforçar para Ruhaniut para a espiritualidade se você esforçar você está com a guerra ganha meu querido se você não tiver medo de se esforçar na Rupah no seu casamento você também vai conseguir se organizar e se você não tiver medo de se esforçar também em Massim Tovim que é a rua que é a sociedade que é a comunidade você também vai ser um vencedor porque aquele que não tem medo de se esforçar no fim ou não precisa nem chegar no fim no meio e no começo também no processo ele já é um vencedor essa é a resposta pessoal para a nossa pergunta inicial povo passou milagres um milagre atrás do outro Egito Makot saída do Egito deserto pum 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 era na verdade man be'er poço de miriam nuvens celestiais inimigos proteção total pelas nuvens de repente reclama do adacarne do man do be'er de miriam briga contra Moshe Rabeno que era cora como que é possível nem parece que é o mesmo povo resposta tem que ser isso aqui pessoal todos esses milagres a Shem precisava provar para a gente para o mundo que ele continua coordenando o mundo não só criou o mundo e foi embora a Shem provou isso mas pessoal prestem atenção ali em que show isso qual foi o input das pessoas em tudo isso zero zero na saída do Egito zero a Shem fez as dez Makot e protegeu a gente atravessar o mar zero na Shem Ben Aminadá foi o primeiro a entrar ele sim o resto do mundo foi atrás no deserto o input o esforço nosso zero no Har Sinah há três dias que a gente separou cada uma das esposas para poder receber a Torá mas o esforço das pessoas foi zero por mais que hajam milagres por mais que a Shem faça milagres com a gente durante 40 anos ininterruptos se o esforço da pessoa é zero a internalização disso também é zero daí viram as reclamações daí veio as brigas contra Moshe Rabeno e tudo isso que nem parece ser o mesmo povo a Shem sabia disso mas a Shem precisava mostrar o cartão dele para o mundo mas ficou legado para a gente quando a pessoa não se esforça não tem produto final quando tudo vem de mão beijada como a gente fala no português de a Shem fica fácil reclamar essa é a resposta incrível nós vivemos numa geração que graças a Deus é um privilégio isso e a Shem é algo maravilhoso mas é uma geração muito abençoada com muita fartura fartura hoje como a pessoa mediana tem o barão de Rothschild não tinha na sua época mas meus queridos a nossa geração ela carece um pouquinho de querer se esforçar porque tudo tem dois lados quando fica quando tem muita facilidade o esforço tende a diminuir o input das pessoas tende a diminuir outro dia vi um colega e vi que ele emagreceu bastante falei meu o que você está fazendo o último mês que eu te vi faz 20, 30 anos atrás você é uma pessoa bem sarteníssima a gente fala no árabe bem rechonchuda com todo o carinho bem fofão pronto bom uma pessoa em forma em forma de bola então eu falei para ele olha Rabib você era uma pessoa mais assim rechonchuda o que você fez você está correndo todo dia comendo pouco Rabib nada como assim impossível vai fala sério eu lembro como você era e continuo gostando igual de você só que tem menos para gostar agora porque ele ficou desapareceu a metade e foi embora tem uma injeção que você toma agora e resolve porque o pessoal nem para emagrecer hoje não precisa mais se esforçar antes precisava fechar a boca precisava fazer ginástica hoje o remédio faz perder o apetite e a ginástica ela já não é tão necessária pelo menos para isso talvez para outras coisas ela é necessária eu acho que é muito importante fazer ginástica mas aqui nem isso não precisa mais e qual que é o problema com isso pessoal o remédio deve ter suas contra-indicações se não tiver cada um vê com seu médico e faça bom uso de tudo que tem de maravilhoso no mundo mas quando tudo é muito fácil pessoal o que acontece prestem atenção agora quando as coisas ficam um pouco mais difíceis quando a gente ensina para os nossos filhos dizem que tudo dá para dar um jeito que eu vou na escola e eu reclamo grito, choro, bato a perna então eles tiram sua suspensão tiram a suspensão tiram o zero na prova a gente faz um atestado de mentira no trabalho aqui e lá tudo bem tem coisas na vida que não dá para dar um jeitinho quando pode ser no trabalho pode ser às vezes em casa pode ser dentro da nossa cabeça a gente se autoarrumar aí quando nós somos propensos ao trabalho ao esforço então a pessoa que é esforçada uma pessoa que sabe que ele precisa trabalhar precisa se esforçar como a gente viu falando hoje no shiur ele tende a ficar muito menos ansioso ele consegue se resolver melhor e pessoal o nível de tolerância ele é muito mais alto já em contrapartida de uma pessoa que ele não é propenso a trabalhar tem que ser tudo muito rápido tem que ser o resumo do resumo do resumo tem que demorar 30 segundos a maior gravação do whatsapp na velocidade 2 se não escuto e se não for rápido de resolver com um botão eu não vou me meter a pergunta é pessoal quando o nosso nível de tolerância ele fica menor o nosso nível de esforço me permitam fica menor melhor dizendo o nível de tolerância também fica baixo a ansiedade sobe pessoal o nível de frustração da pessoa sobe também não é à toa que a gente vê que a nossa geração ele é muito mais frágil a nossa geração precisa de muito mais autoajuda sempre me questiono isso em Halab em Alepo não tinha psicólogo psicólogo é um palavrão não existia na Polônia talvez também não tinha porque hoje há essa necessidade digna importante a resposta é talvez uma das respostas seja tem muitas deve ser mas uma delas com certeza seja que nós somos mais frágeis a gente está menos pronto a se esforçar menos pronto a se esforçar mais propenso a ansiedade mais propenso a se frustrar mais propenso a ser frágil e ficar chateado com o comentário e Khachamim contou pra gente do início ao fim Adam um dos motos uma das frases dos slogans de Khacham é Adam o homem veio pro mundo pra trabalhar óbvio que se ele puder trabalhar de uma forma feliz óbvio que se ele puder trabalhar com uma motivação master claro que sim que a gente veio na vida pra trabalhar pra ser feliz mas o trabalho nos faz feliz pelo menos devia Irmiao escreveu o Megilat Echa tem um passo muito importante lá é bom uma pessoa carregar um peso desde jovem não que ele tenha que viver a vida sofrida cabisbaixo claro que não ao contrário saiba jovem quanto que é importante você se esforçar porque se você entender que você precisa se esforçar e amanhã aparecer uma adversidade na sua vida você vai falar tá ok faz parte da vida não vai surgir o desespero porque a palavra esforço faz parte do nosso dicionário do dia a dia agora se eu cada vez que me vem o esforço eu me esquivo pra lá me esquivo pra cá faço a ginga dou pra dar um jeitinho mas vão ter momentos na vida que nós não vamos conseguir dar um jeitinho e aí o que se faz? surta fica de ponta cabeça pessoa que sabe viver ela não tem medo de ler um texto um pouco maior não tem medo de escutar um áudio maior a pessoa entende pessoal que nem sempre o que surdo que surdo que surdo o resumo do resumo do resumo resolve a vida e daí os nossos grandes sábios liam páginas de Guimarã e leem páginas de Guimarã eles olham um tosafot grande eles falam puxa é muito grande em vez de fazer ele de uma vez vamos dividir ele em quatro ok vamos procurar artimanhas pra que a gente possa lidar com isso ok mas vamos traçar ele do começo ao fim porque eu não tenho medo quanto mais a gente cresce mais a gente esforça mais feliz a gente fica sempre lembro pessoal que tem muitas coisas na vida que não tem artimanha uma vez um colega meu me contou isso faz muitos anos ele contou que uma vez ele foi pra Suíça com a família e de repente beberam bastante água parece e eles precisavam ir no banheiro estava ele a esposa e alguns filhos entrava no banheiro aqueles banheiros assim friendly aqueles banheiros que abre e fecha a porta de plástico que se deslocam por aí e tem em muitos lugares então pra entrar no banheiro eles colocavam uma moedinha aqueles banheiros de plástico banheiros sanitários assim móveis que a gente vê em alguns lugares então colocava uma moedinha abria a porta entrava e saia cada moeda era cinco francos suíços ele falou vai entrar eu minha esposa meus filhos eu vou gastar aqui meu gasto do dia aqui de passeio então entrou ele entrou saiu entrou um filho entrou saiu mais uma moeda mais outro filho outra moeda mais outro filho outra moeda ele falou vou gastar tudo que eu tenho aqui então a esposa dele falou entrar ele falou pro filho olha filho em vez de você fechar a porta quando você sair deixa a porta aberta passa pra mamãe entrar e com a mesma moeda que você vai estar lá ela vai poder utilizar o sanitário beleza então a senhora a mãe entrou ela entra lá depois de alguns segundos ela começa a bater assim no negócio na porta na parede de repente ela sai e ninguém entende nada ela sai toda molhada aí o marido pergunta mas o que aconteceu? a mulher fala puxa vida você quis economizar teus 5 francos suíços entre uma pessoa e outra sair quando fecha a porta o banco o banheiro faz uma higienização e já que você não colocou os 5 francos eu entrei logo na cola do teu filho quer dizer no filho deles também filho dela também o banheiro fechou pensou que não tinha ninguém porque assim que funciona faz a higienização e fez comigo lá dentro pessoal história verdadeira na vida nem tudo dá pra dar um jeitinho e as vezes o melhor jeitinho que dá pra dar quando dá é se esforçando quem se esforça de verdade tem um produto termina uma gumará termina uma mishná faz um trabalho bem feito se esforça no crescimento da pessoa essa pessoa sai com uma satisfação que ninguém tira dele mas pra isso precisa de esforço eu queria terminar com uma história que uma vez um dos grandes homens de Shiva de Leikud ele tinha um sapato no seu armário uma vez um aluno entrou lá e falou Rav, você tem um sapato no armário pendurado um pé de sapato ele contou que esse sapato ele ganhou de herança do seu pai Rav Schneur Kotler e seu pai por sua vez ganhou do Rav Aaron Kotler e Rav Aaron Kotler por sua vez ganhou ele de herança do Rav Isser Zalmun Meltzer ele perguntou um sapato quem deixa um sapato de herança e passa de um para o outro e um pé só deve ter alguma história nesse sapato o senhor pode me contar então Rav Merkely Kotler Rav Shiva de Leikud na época contou pra ele o seguinte durante a primeira guerra uma das grandes fechou suas portas por muita responsabilidade aos alunos o Rav Shiva falou não posso me responsabilizar pelos alunos ele falou vou fechar as portas da Shiva e cada um vai ter que voltar pra sua casa os alunos voltam pra casa de repente esse jovem chega na sua casa e a mãe dele pergunta pra ele o que você está fazendo aqui ele fala olha mãe a Ima o Rav Shiva o chefe de Shiva fechou a Shiva porque ele está com medo da primeira guerra mundial então eu voltei pra casa óbvio que essa esse nível de esforço talvez a gente não esteja hoje pros nossos dias mas a história ainda é verdadeira e vale a pena ser contada disse essa mãe pra esse filho Bishvil Milchamot Lomafsidim Lilmot Torah olha traduzo por causa de uma guerra ou outra a gente não faz não perde oportunidade de estudar Torah por favor espero que você entenda isso e volte pra Shiva esse menino voltou pra Shiva estudando Shiva com alguns outros poucos meninos estavam lá Shiva mas não era mais oficial porque o Rav Shiva não queria mais tomar responsabilidade ele voltou da sua casa a pé pra Shiva porque não tinha mais como voltar não tinha mais condução e no caminho os sapatos desse menino rasgaram e esse aluno que estava perguntando pra Rav Markel Kotler a história do sapato pergunta pra Rav Markel Kotler por sua vez Rav e quem era esse aluno se você quer saber se ele sim Rav Shach o Rav Shiva de Ponovic voltou a pé pra sua Shiva na época da primeira guerra mundial quando a Shiva fechou e já era algo que talvez era perigoso mas a mãe entendeu que mais perigoso seria estudar Torah naquele ficar sem estudar Torah naquele momento e voltou a pé e aquele sapato rasgado foi o maior troféu do mundo que mostrou o esforço do menino pra Torah Kedusha era esse sapato que estava pendurado que ficou lá do Rav Isser e Zalman Meltzer depois passou por Rav Markel Kotler e por sua vez chegou no Rav Markel Kotler e contou essa história que eu repeti pra vocês eu queria terminar com um pequeno episódio uma última história onde tiver importância e a necessidade que a gente se esforce não fuja do esforço e não deixe de deixar os nossos filhos também ter o privilégio de se esforçar na vida um menino chamado Shmuel o nome é fictício mas história verdadeira tinha uma cabeça muito, muito, muito dura difícil demais de entender uma vez esse menino com muita sinceridade 16 anos de idade falou eu já tentei de tudo já me esforcei tanto a cabeça parece uma melancia não entra nada lá dentro pior que melancia você tem caroço tem suco lá dentro eu não tenho nada não consigo eu estudo tantas vezes a mesma coisa e não lembro eu não consigo mais continuar estudando o Torá assim o Rav dele levou esse aluno Shmuel para o grande homem da geração os faróis do nosso povo o Sucdolim Rav Iakov Kanievski mais conhecido como o Stiepler Zichlon Libraha o Stiepler olha o Stiepler nunca ou pelo menos muito raro usou essas palavras disse o Stiepler eu vou fazer uma Shvoah Deoraita um juramento de acordo com a Torá palavras fortes eu vou te contar uma coisa quando uma pessoa se esforça Hashem para de escutar todos os outros estudos para escutar o estudo do esforço dessa pessoa independente de quem seja saiba você disse ele para aquele jovem que se você se esforça para estudar o Magmará para estudar o Mishná para crescer para alguma coisa de Torá na verdade é tudo na vida pessoal a gente precisa se esforçar a gente precisa aprender a se esforçar quando a gente se esforça pessoal Iakov Kanievski no caso específico de estudo da Torá se você se esforçar Shmoel Hashem para de escutar o meu estudo dizendo ele naquela época Durav Shach Durav Dibrisk para escutar a sua Torá porque uma Torá que é escutada por Hashem com esforço ela passa sobre acima de qualquer outro estudo de Torá porque quem se esforça pessoal aprende a gostar das coisas quando a gente se esforça seja para o Magmará seja para ganhar um sustento seja para crescer seja para o nosso casamento seja para a nossa comunidade a gente vira parte da comunidade a Magmará vira parte da gente nosso casamento vira parte da gente quando a gente não se esforça e alguém fala mal tanto faz como tanto fez porque quando tem menos input a pessoa se sente menos conectado a isso e é por isso mais uma vez que o Zé Odim na época do deserto 40 anos de milagres quantas reclamações a resposta foi óbvia porque o input deles naquele momento foi zero quando o input é zero a tendência a reclamar não curtir não aproveitar ela também é zero porque Hashem fala para a gente quer viver uma vida gostosa se esforça quem aprende a se esforçar nunca mais deixa de curtir a vida porque o esforço traz de fato luz traz energia traz vida querem confirmar isso? abram uma mão e se esforcem perguntem para uma mãe que deu a luz o momento mais duro é o momento do parto o momento mais maravilhoso é o momento seguinte quando o bebê está no colo da mãe semana maravilhosa e de esforço a cada um de nós mais return vai oh eu eu Legenda Adriana Zanotto